O Amazônia para o Brasil é uma mistura de dança com música, com os nossos ritmos e com um vídeo mostrando as coisas importantes da cidade, do nosso povo sírio. Com certeza, claro que o Amazônia para o Brasil é como se a gente dissesse a Amazônia para o Brasil, quer dizer, esse Pará aí tem esses dois sentidos, tem o sentido Estado do Pará e tem o sentido para o Brasil, e a Amazônia, por que Amazônia? Porque quando a gente pensou nesse espetáculo, Ana Únge, a gente pensou naquela ideia de que a gente precisava abraçar um pouco mais a Amazônia no sentido geral, quer dizer, então, nós temos músicas de compositores de Rondônia, um espetáculo que é o canto em favor da mata, nós temos textos e músicas em parcerias com o poeta Roraimense Eliakimofino, nós temos também, que é muito legal, alguns ritmos da Amazônia como o mar abaixo, o batuque que nós usamos no espetáculo, além do carimbó, do serial, etc. A Ana Únge, Academia, Ana Únge, que sempre foi vidrada nessa cultura, nessa cultura Amazônica e que já mostrou, inclusive internacionalmente, na França, grandes trabalhos, outros trabalhos maravilhosos com essa academia dela, que é a Academia de Dança na Únge, e foi sempre muito querida, muito aplaudida e muito prestigiada. Eu estou muito feliz por estar fazendo esse trabalho, nós estamos muito felizes, até porque ele é extremamente representativo amazônico, eu prefiro sempre buscar essa palavra amazônico porque eu acho que a gente não está mais na fase de pensar só no estado do Pará, acho que a gente tem que abraçar a Amazônia, a região que é realmente a mais cobiçada do mundo e a gente faz parte dessa história. E como a Ninha falou, nós estávamos comentando, lembra que ela estava dizendo assim, que é um trabalho que mostra um pouquinho disso tudo, divulga isso tudo, que também sempre foi o trabalho dela, na dança e tudo mais, e misturar música com dança, mostrando esses ritmos todos nós, essa riqueza toda. Quem já viu, nós mesmos paraenses, é uma coisa de a gente se deliciar e rever tudo e ficar cada vez mais presente. E quem não viu, é de ver e de se maravilhar, e está se maravilhando porque tem gente de fora assistindo e dizendo assim, para nós. Lembra disso, ontem chegou no nosso camarim, após o show, dizendo que é um trabalho mesmo de exportação, que o Brasil deveria levar para São Paulo, para Recife, para fora do Brasil e para fora do Brasil também. A gente não pode deixar também de destacar a qualidade dos bailarinos. Os meninos são maravilhosos, os meninos dançam extraordinariamente bem, os rapazes são fantásticos. A banda é uma banda de primeira linha. Uma direção musical do Adelber Carneiro, que já trabalha, também se empenha nessa divulgação. O Trio Manari, que é sensacional, eles são pesquisadores dos nossos ritmos, estudiosos disso. Então, sabem muito bem os toques dos tambores amazônicos, eles fazem com muita propriedade. E aí, somado a isso tudo, toda a equipe, da parte de quem fez o cenário, da parte de iluminação, quer dizer, toda uma equipe realmente montando esse espetáculo, todo mundo se empenhando no melhor, pessoal do som, pessoal da luz, pessoal das imagens, tudo, quer dizer, acho que a gente... Profissional mesmo, gente. A gente conseguiu construir um espetáculo realmente de primeira linha, em que a gente não tem o menor, a menor vergonha, vamos falar assim no português mais claro. O medo, né? O medo de apresentar até lá fora. Até fora do Brasil e tudo mais, porque realmente é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que nos orgulha muito. Vamos lá que a gente tem que se vestir, daqui a pouco estaremos lá no palco. Pai, vai ficar, vai ficar. Esse show Amazônia para Brasil, ele na verdade é um grande presente para todos nós, para toda a equipe, porque nos deu assim um... vários meses de convivência, de exercício, sabe? de tanta coisa boa da gente passar um para o outro aprendemos muito porque é o corpo de baile são os músicos, os cantores a direção, coordenador técnica, é tanta coisa e a gente vai se aperfeiçoando, porque eu acho que é isso o artista, ele vai crescendo vai fazendo um pouquinho de cabra, daqui a pouco o bailarino está cantando as músicas da gente quando a gente vê, a gente está dançando está aprendendo a coreografia deles e os músicos ali interagindo é muito bacana, ontem foi maravilhoso o teatro lotava, as pessoas saiam falando assim maravilha do show isso dá um contentamento uma ideia de dever cumprido porque é lógico que essa convivência é muito prazerosa, é maravilhosa mas também é muito desgastante, a gente cansa muito são vários dias de ensaio a gente abre mão de uma série de coisas da vida da gente do nosso tempo então quando chega no final e a gente vê o público aplaudindo o público feliz mostrando que entendeu o nosso recado então isso assim é uma coisa tão gratificante que a gente esquece qualquer cansaço e é isso o Amazonia para o Brasil reúne a trilogia a gente já está sete anos juntos eu, Marco Monteiro e Nilson Chaves já viramos mais do que irmão uma coisa muito boa e com essa parceria com a Anaúde a companhia de dança está sempre nos nossos shows a gente está sempre inserido estou sempre inserida nos trabalhos da Ana e acho que foi uma super ideia a gente juntar isso o Manari, os músicos e poder dar esse presente e ganhar um pouquinho esse presente também está sendo assim cheio ser do norte é ter parte da floresta ser dos deuses da mata seguidor compreender que o calor é contra a festa e dança na latina do tambor do tambor do tambor ser do norte é ter parte da floresta ser dos deuses da mata seguidor compreender que o calor é contra a festa e dança na latina do tambor do tambor do tambor que o cheiro é cheia gente do norte cheiro do norte que as dias a do oeste é uma ceia dias do norte que o cheiro é cheia gente do norte cheiro do norte que o que esse приход? que o cheiro quer dizer que o que esseア uno muda em quando eles eles por já eles eles Obrigado.